Afinal, chegou o dia 31 de agosto e você que é microempreendedor individual vai perder o seu CNPJ? Vai ter as suas dívidas encaminhadas para a dívida ativa? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas saiu hoje a prorrogação. A prorrogação para você que é microempreendedor individual. Deixar de perder o seu CNPJ. Também parcelar as suas dívidas que venceria hoje nesta data, dia 31 de agosto. Foi prorrogado para o dia 30 de setembro. Você tem até o dia 30 de setembro para regularizar a sua situação. O que acontece? A Rígida Federal com receio de prescrever a dívida, pois se ela não inscrever em dívida ativa, ela não pode cobrar mais um MEI. Portanto, as dívidas anteriores do ano de 2016 para trás, você tem que quitar essas dívidas, senão ela vai encaminhar lá para a dívida ativa. Mas só aquelas dívidas que somarem com os encargos, o valor principal mais dos encargos, ultrapassarem mil reais. Então fique atento, pois você pode ser penalizado numa situação dessa, caso você não fique atento com esta situação. Agora comenta aqui o que você achou deste conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Você só não pode esquecer também de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para ficar sempre muito bem atualizado. Não esqueça de dar o gostei neste vídeo, pois isso vai ajudar a gente a levar para mais pessoas. Você precisa ficar atento para não perder essa sua condição de microempreendedor individual. E eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. Tchau. Tchau.